O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugar os pés dele com seus cabelos O irmão dela, Lázaro, é que estava doente As irmãs mandaram então dizer a Jesus Senhor, aquele que amas está doente Ouvindo isto, Jesus disse Esta doença não leva à morte Ela serve para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro Quando ouviu que esse estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava Então, disse aos discípulos Vamos de novo à Judéia Os discípulos disseram-lhe Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu O dia não tem doze horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz Depois acrescentou O nosso amigo Lázaro dorme Mas eu vou acordá-lo Os discípulos disseram Senhor, se ele dorme, vai ficar bom Jesus falava da morte de Lázaro Mas os discípulos pensaram que falassem do sono mesmo Então Jesus disse abertamente Lázaro está morto Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá Para que creiais? Mas vamos para junto dele Então Tomé, cujo nome significa gêmeo Disse aos companheiros Vamos nós também para morrermos com ele Quando Jesus chegou Encontrou Lázaro sepultado Havia quatro dias Betânia Ficava uns três quilômetros de Jerusalém Muitos judeus tinham vindo A casa de Marta e Maria Para as consolar por causa do irmão Quando Marta soube que Jesus tinha chegado Foi ao encontro dele Maria ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus Senhor, se tivesse estado aqui Meu irmão não teria morrido Mas mesmo assim eu sei Que o que pedires a Deus Ele tu concederá Respondeu-lhe Jesus Teu irmão ressuscitará Disse Marta Eu sei que ele ressuscitará Na ressurreição no último dia Então Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Mesmo que morra viverá E todo aquele que vive E crê em mim Não morrerá jamais Crês isto? Respondeu ela Sim senhor Eu creio firmemente Que tu és o Messias O filho de Deus Que devia vir ao mundo Depois de ter dito isso Ela foi chamar a sua irmã Maria Dizendo baixinho O mestre está aí E te chama Quando Maria ouviu isso Levantou-se depressa E foi ao encontro de Jesus Jesus estava ainda fora do povoado No mesmo lugar onde Maria Se tinha encontrado com ele Os judeus que estavam em casa Consolando-a Quando a viram levantar-se depressa E sair Foram atrás dela Pensando que fosse ao túmulo Para ali chorar Indo para o lugar onde estava Jesus Quando o viu Caiu de joelhos diante dele E disse-lhe Senhor Se tivesses estado aqui O meu irmão Não teria morrido Quando Jesus a viu chorar E também os que estavam com ela Estremeceu interiormente Ficou profundamente comovido E perguntou Onde o colocastes? Responderam Vem ver senhor E Jesus chorou Então os judeus disseram Vede como ele o amava Alguns deles porém diziam Este é Que abriu os olhos ao cego Não podia também ter feito Com que Lázaro não morresse De novo Jesus ficou interiormente comovido Chegou ao túmulo Era uma caverna Fechada com uma pedra Disse Jesus Tirai a pedra Marta Irmã do morto Interveio Senhor Já cheira mal Está morto há quatro dias Jesus lhe respondeu Não te disse Que se creres Verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra Jesus levantou os olhos para o alto E disse Pai Eu te dou graças Porque me ouviste Eu sei que sempre me escutas Mas digo isso Por causa do povo Que me rodeia Para que creia Que tu me enviaste Tendo dito isso Exclamou em voz forte Lázaro Vem para fora O morto saiu Atado de mãos e pés Com os lençóis mortuários E o rosto coberto com o pano Então Jesus lhes disse Desataio E deixai-o caminhar Então Muitos dos judeus Que tinham ido A casa de Maria E viram o que Jesus Fizera Creram nele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Sua palavra Me transforma É a luz do meu viver Meu Deus vivo que eu amo Me dá forças pra viver Este evangelho de João É o sétimo sinal que João Quer colocar para a comunidade Para que a comunidade creia Que Jesus Cristo é o Senhor É o Messias O Deus vivo Que veio Para salvar a humanidade inteira Ele coloca esses sinais Para a sua comunidade Devemos pensar Que João escreveu Este evangelho 50 anos depois 50 anos depois Da morte de Jesus Cristo Então Ele quer convencer Aqueles que não conheceram Jesus pessoalmente Todos aqueles que não viram Jesus pessoalmente Que não experimentaram Como ele experimentou Então ele Pegou da vida de Jesus Sete sinais Sete milagres E aí Foi colocando Este é o último Que fala da ressurreição Começa com bodas de canar A cura do cego A samaritana Enfim Vários sinais que ele coloca Da manifestação de Jesus Como luz Como caminho E hoje este evangelho O que é interessante Por que Que no evangelho Tem que Lázaro ficou Quatro dias No túmulo Interessante pensar Sobre isso É um detalhe Que as vezes Pode nos escapar Mas é para mostrar Que Jesus Que ficou três dias Ressuscitou no terceiro dia No quarto dia Então Jesus Já é pleno A sua ressurreição Aconteceu Então na plenitude Da sua ressurreição Jesus pode salvar Pode ressuscitar Os mortos Então o quarto dia Tem esse significado De plenitude Da ressurreição De Jesus Que está nele A amizade De Jesus Com Lázaro Significa A amizade dele Com cada um de nós A amizade dele Com a humanidade inteira E a força Da amizade Resgata Lázaro Do túmulo A força da amizade Jesus estabelece Uma amizade Com cada um de nós Que se expressa Também no choro Jesus chorou E quando chora Demonstra então Toda a sua Afetividade Todo o seu envolvimento Com a humanidade Com Lázaro Com as irmãs de Lázaro Marta e Maria Que significa O seu envolvimento A sua afetividade Por cada um de nós Então a força Da amizade Que Jesus Cristo Estabeleceu Com a humanidade É capaz de nos salvar E nos tirar Do túmulo E da sepultura Está Lázaro No túmulo Fechado Como uma pedra Todo atado Todo cheio de faixa Todo coberto Significa As nossas prisões Os nossos medos As coisas que também Nos prendem Em algum lugar Em alguma situação Que não nos deixam sair Muitas vezes São os nossos traumas Ou medos mesmo As nossas depressões Aquilo que nos coloca Em uma situação De estar atado Quase sem esperança E Jesus Cristo É aquele que chega E diz Tira Tirem a pedra E mesmo Desconfiando Mesmo com a desconfiança Eles fazem O que Jesus Cristo Pede Então Quais são Os nossos medos Aquilo que nos prende As situações Que as vezes Nos faz pensar Que precisa Algo acontecer Aí está A eficácia Da ressurreição De Jesus Jesus Cristo Quando ressuscita Não é apenas Para nos dar A vida eterna A ressurreição De Jesus É para nos salvar Hoje É para nos tirar Dos nossos túmulos Hoje É para nos dar Vida hoje Ao Espírito de Deus Infundido No coração da gente Como a gente Também leu Na primeira leitura Porém em vós O meu Espírito Para que vivais Porém em vós O meu Espírito Para que vivais Para que a gente Tenha entusiasmo Para que a gente Tenha Vontade de viver De ser feliz De conquistar De sonhar De ir para a frente Também na segunda leitura Da carta de São Paulo aos Romanos Se o Espírito Daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos Mora em vós Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo Dentre os mortos Vivificará também Vossos corpos mortais Então o Espírito A ressurreição de Jesus Nos dá o seu Espírito E nos revifica E nos vivifica E nos dá vida nova Portanto O que nós queremos Na contemplação Da ressurreição De Jesus É que ele possa Nos dar a vida Nos tirar do túmulo O que é que na sua vida Você precisa Ser tocado Pela ressurreição De Jesus Para que você Possa ter vida Sentir a ressurreição Hoje Aqui e agora Na sua existência Qual é a pedra Que precisa ser tirada Para que você saia Diz o Evangelho Ele saiu Jesus Cristo pede Tirem as faixas dele E ele começou a caminhar O que é que falta Então Qual a pedra Quais são as faixas Que precisamos tirar Do nosso corpo O que é aquilo Que nos aprisiona Que nos tira a paz Vamos deixar ser tocado Pela ressurreição de Jesus Vamos deixar ser tocado Pela maravilha Que Jesus Cristo traz Para a nossa existência Que é vida nova É o Espírito Santo de Deus Que está agindo Hoje Aqui e agora É claro que Nós queremos também Experimentar a vida eterna Mas nós queremos Que a vida eterna Comece A fazer parte Da nossa vida Hoje No nosso momento atual Naquilo que a gente Está vivenciando Naquilo que a gente Está passando A ressurreição de Jesus É um presente Para a humanidade É um recurso De vida É o lugar Onde devemos estar Para que nós também Possamos viver E quantas situações De morte existem Hoje Muitas situações De mortes Que precisa De sinal de vida E a ressurreição É sinal de vida Para todas as situações Não sei se vocês Acompanharam Nos jornais Os onze Funcionários De um cruzeiro Luxuoso Que vivia Em estado De escravidão No trabalho Forçado Lá dentro Foram libertados Ainda hoje Há sinal de escravidão Tráfico humano Como diz a campanha Da fraternidade Tudo isso Precisa ser iluminado Pela ressurreição De Jesus Jesus chora Não só a morte Do amigo Mas chora também Cada situação De morte Que existe No nosso meio E aquelas Que a gente vive também Portanto Chegando a Páscoa Queremos reviver Essa ressurreição E deixar que o nosso espírito Que a nossa alma Que o nosso corpo Se encha Do amor de Deus Vida Esperança Amor Solidariedade É isso que a gente precisa É isso que Jesus Cristo nos dá Porque ele é fonte Fonte de luz Fonte de vida Fonte de esperança É necessário crer Como Jesus Cristo Pergunta a Marta Crês isto? Sim senhor Eu creio Eu creio que tu és o Messias É necessário que você também Diga e afirme Creio senhor Creio que tu és o Messias Que tu trarás Libertação para a minha vida Há situações de vícios Que as vezes as famílias enfrentam Precisa ter tirado a pedra do vício A pedra das drogas A inveja Que muitas vezes Atrapalha a nossa existência Uma pedra também colocada aí Que impede a saída E quantas coisas outras A corrupção A injustiça São pedras que precisam ser removidas Para que a gente possa sair Para uma vida livre Em Jesus Cristo Pai Estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais A corrupção A corrupção A corrupção Obrigado.